casa, eu como primeiro, porque quando tem menino, vão pra escola, né, aí o esposo também tá descansando, tá doido, tá gritado, né, tá descansando. Deixa eu explicar porquê, agora que é umas dez e pouco, né, a gente chega lá pra onze e meio. Se eu deixar pra comer só depois, que eu boto pra todo mundo, aí eu não consigo comer, porque tem, quem é mulher já sabe, entende, né, que é casal, amor, pega isso, mãe, quero isso, mãe, fulana tá fazendo isso, mãe, não sei o que, pois é, é desse jeitinho. E eu gosto, né, cada vez que eu gosto, eu gosto de almoçar sempre tendo o meu cafezinho, né, e eu bebei pouquinho, mas se eu disser pra vocês que essa garrafa foi feita de manhã, assim, um pouquinho mais cedo, só tá um pouquinho, ao tanto que eu bebo pouco café, já tá calando, e a segunda garrafa de café hoje. Paulo este é o bicho. Quando serve sem o café, misericórdia. Então, tô convidando vocês pra almoçar aqui um arrozinho, um frijãozinho do sul, e um ovinho. É, e esse verdinho, gente, é maionese temperada que eu adoro. Né, bora almoçar comigo? Hum, não pode esquecer o café. Gente, a xícara tá quebrada, porque eu derrubei sem querer, ainda bem que quebrou só um pedacinho dela. Meu bebê tá dormindo, eu vou mostrar pra vocês, mas já terminou de almoçar. Esse bebêzão tá dormindo, dói, gente, tá aqui dormindo. Tá dormindo, tá dormindo, dói. Meu outro bebê ali, tá operada, tá quietinha. E eu tô aqui almoçando pra poder cuidar deles. Porque senão, eu acabo esquecendo de mim, antes de contar a hora, eu acabo também, tô de almoçar. Não consigo almoçar, acabo esquecendo, ainda tem que cuidar pra provar hoje. Não tem que fazer a prova de inglês, hein? Esse aqui, antes choveu muito, não deu pra mim, ó. Mas, tô morrendo de medo, gente. Eu ainda não consigo estudar nada, nada, nada ainda. É inglês, eu não entendo nada. Tô vendo se a minha bola lá, eu tô dizendo a prova de inglês. Imagina. Quer dizer, ela, misericórdia, só Deus mesmo pra me ajudar. Ainda tem ciência, é duas provas hoje, de inglês e ciências. Eu tô estudando o nono ano, tô terminando, teve 31 anos, né? Tive que parar, um tempo de estudar, porque a neném teve que fazer nosso tratamento fora. Agora eu tô terminando. Minha esposa me ajudando, me leva, me busca, bem legal, né? Que é a pessoa, assim, que te apoia, né? Nos estudos. O companheiro que te leva, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que têm esposa. Hoje em dia é raridade de uma pessoa, assim, apoiar você e terminar seus estudos. Né? Mas, graças a Deus, é que ele me apoia. Tá uma delícia. Olha, tem um lugar que a gente chama o feijão do sul. É feijão marrom. Né? Aí eu perguntei na cidade de vocês, como é chamado feijão do sul aqui, esse feijãozinho. Comenta aí. Beijo, fica com Deus.